Fala aí meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espaço da Bola, primeiro vídeo da gente aqui no Espaço da Bola com o nosso novo microfone, novo equipamento que a gente adquiriu aqui para melhorar aqui a nossa qualidade de conteúdo, então eu já tinha feito um vídeo hoje de manhã no canal diário da Azulina para falar um pouquinho sobre a equipe do CSA e tinha usado já esse microfone novo, novo equipamento aqui para a gente estar sempre evoluindo como tem que ser. E assim, agora eu quero também agradecer a presença de vocês aqui no canal porque tudo que a gente faz, tudo que a gente adquire, tudo que a gente consegue aqui é por causa de vocês que estão sempre acompanhando, então eu quero já agradecer a presença de vocês aqui no canal e convidar para quem não for inscrito ainda, se inscreve aqui no canal para dar aquela forcinha para a gente, para a gente poder continuar crescendo, evoluindo cada vez mais e também deixa o like que aí nosso vídeo fica em alta aqui na plataforma do YouTube, beleza? Mas vamos falar um pouquinho da equipe do CSA na partida de hoje, primeiro quero mandar um abraço para o colega nosso Danilo Lima que tinha pedido para mim um abraço lá no canal diário da Azulina, eu tinha esquecido até de mandar, eu sou meio broco às vezes, eu esqueço, ah não, vou fazer isso, aí eu esqueço, tá ligado? Aí eu esqueci de mandar um abraço para ele, mas estou mandando aqui no espaço da bola e amanhã no diário da Azulina eu vou anotar para mandar também, beleza? Danilo Lima, grande abraço parceiro, tamo junto. O jogo do CSA começou já com o CSA fazendo aquele primeiro gol, a gente teve uma escalação muito modificada, muito modificada não, foi um 4-2-4, foi algo até meio estranho quando eu vi a escalação inicial, sem o meio armador, sem aquele camisa 10, como era por exemplo o Natson, o Natson fazia esse papel de ser o cara da transição entre o meio e o ataque, o CSA não tinha esse cara. Muito também porque a gente não tem nem o Bruno Mota disponível para jogar porque está machucado, o Natson não vem fazendo boas partidas e o Renato Cajá ainda não está regularizado, então não pode jogar pela equipe do CSA o Renato Cajá, então essa alteração foi muito nesse sentido, para tentar colocar alguns jogadores que possam render um pouco mais. E aí, como é que estava funcionando a nossa equipe? A gente estava jogando com um 4-2-4, olhando aqui para a câmera, que eu estou vendo aqui a tela, né? Então a gente estava com o Thiago Rodrigues e foi muito importante a volta do Thiago Rodrigues no jogo de hoje porque ele trabalhou demais, trabalhou muito na equipe do CSA e sei não, viu, velho? E se fosse um dos outros goleiros aí que a gente viu jogando, sei não, se não tinha levado um gol ali, então a volta do Thiago Rodrigues foi boa não só pelas defesas, mas também pela qualidade na saída de bola, que o Thiago Rodrigues hoje deu uns traços até nos caras, né? Deu uns dribs nos caras mesmo, fiquei até assustado com o lança ali do Thiago, mas ele foi muito bem no jogo de hoje, então parabéns e muito obrigado. Eita, mexi no microfone, peraí, calma, vou quebrar logo as coisas? No primeiro vídeo, pô, já vou quebrar? Não, peraí. A dupla de Zaga, Lucão e Matheus Felipe aqui, né? Foram até muito consistentes, gostei da atuação dos dois. No lado direito o Cristóvão por causa da saída do Norberto, né? E aí cai um pouco a qualidade da nossa defesa, né? O Norberto é um lateral melhor tecnicamente do que o Cristóvão, então eu acho que a gente perdeu demais. Nesse jogo aí com a saída do Norberto, o Cristóvão eu acho que realmente não fez uma boa partida não, tá? Errou alguns lances lá que o Norberto não erraria e assim, a defesa foi consistente no modo geral, mas não tô falando que ele jogou mal, jogou mal mesmo não, né? Mas eu acho que o Norberto, a gente tem um ganho muito grande ali do lado direito. E o Kevin, lateral esquerdo aqui, né? Pra fechar a nossa zaga. A gente tinha dois meio campistas, o Gabriel e o Geovane 1, né? Os dois aqui, tinha a clara função de fazer o que eles sempre faziam. O Geovane protegeu um pouco mais e o Gabriel fazia um pouco mais a transição. Só que eles ficaram muito isolados nessa partida, ficaram muito sozinhos os dois. A gente tinha quatro atacantes, que era o Silvinho, Yuri Castilho, Della Torre e o Iago. Foi um jogo muito deficiente do time do CSA, exatamente porque o jogo foi condicionado por causa daquele gol logo no início. O gol de falta do Gabriel, que finalmente acertou um chute no gol. E o Gabriel fazendo aquele gol condicionou totalmente a partida pra equipe do CSA ficar mais recuada, esperar um pouco mais a equipe do Londrina, o Londrina precisar sair pra o jogo. E aí o time do CSA, com os quatro atacantes, ficava muito desprotegido. Olha o tanto de espaço que os dois meio campistas do CSA tinham que cobrir isso aqui tudo, porque eram quatro atacantes. Apesar da gente ter a volta um pouco aí do Iago e do Silvinho, quando o time do CSA pegava um contra-ataque e eu tentava trabalhar a bola, os caras subiam. Subiam pra tentar fazer alguma coisa lá na frente. E isso acabou prejudicando, porque não é o tempo todo que você vai subir e descer na mesma intensidade. Às vezes você tá lá correndo pra marcar, pega a bola e, pô, estica no contra-ataque e acaba perdendo a bola lá no ataque, né? E você não volta na mesma velocidade, na mesma intensidade. Então eu acho que o time ficou muito desprotegido. Era muito assim, pô, o desenho da equipe do CSA. Tinha os dois meio campistas aqui, só que não tinha muita ajuda. Yuri Castilho e Della Torre poucos se movimentavam defensivamente. Ficava muito um 4-4-2 aqui assim, só que Iago e o Silvinho não protegiam o suficiente, né? Fora que o gol que a gente fez não foi uma jogada trabalhada. Não foi uma jogada que o time do CSA trabalhou e os quatro atacantes fluíram pra fazer bem esse papel. Não, não achei que foi isso. Foi um lance de bola parada, de falta. Então, até o jogo se condicionou pra ficar ruim pra o CSA, porque tinha muito atacante e tinha pouca gente participando das ações defensivas da equipe. Então, vi muito disso aí também. Na reta final do primeiro tempo, o Londrina cresceu muito e deu muito susto no CSA, né? Chegou, o Thiago Rodrigues teve que fazer boas defesas, mas até ali a metade, mais ou menos, o CSA, até nos contra-ataques, conseguia chegar bem. Mais do que a própria equipe do Londrina. Só que foi só o Londrina começar a assustar o goleiro que o CSA se apavorou no jogo, né? E acabou ficando perdido lá. E muita gente reclamando que o time recuou. Bicho, eu não achei que o time recuou. Não no primeiro tempo. Eu achei que o time ficou desprotegido, certo? Exatamente isso. Tinha só dois meio-campistas. Tanto é que eu, no segundo tempo, não voltaria com a mesma escalação. Eu teria tirado ou o Della Torre, ou o Yuri Castilho, ou um dos pontas também. Eu teria tirado um dos quatro atacantes e colocado o Giovani 2, que é o Giva Santos. Pra proteger um pouco mais, dar mais consistência no meio de campo, fazer isso aqui. Você já tinha os quatro atacantes, né? Você pegava, pô, jogava um cara aqui no meio, pô. Olha como você ganha campo. Olha como você ganha aqui, né? Em projeção com seus caras. Então, eu teria feito mais ou menos isso. Teria colocado três meio-campistas. Não deixaria de ser um time que poderia aproveitar as jogadas de ataque. Mas o CSA não fez isso. Bruno Pivete, no segundo tempo, voltou com a mesma escalação. E acabou que, aos dez minutos, fez a alteração e colocou o Giovani 2 em campo. E o Giovani 2, ele entrou e melhorou demais o time do CSA. A gente deixou de sofrer os ataques do Londrina, porque estava com a defesa mais bem protegida. E começou a fluir um pouco mais o nosso próprio jogo. A gente começou a conseguir sair jogando um pouco mais. Tranquilo, exou o jogo. Mas quem saiu foi o Iago. Aí o Yuri Castilho foi para um lado do campo. Do outro lado, o Silvinho também não estava fazendo um bom segundo tempo. O primeiro já não foi essas coisas todas, mas o segundo estava pior. Então, a saída do Silvinho e a entrada do Reinaldo melhorou mais ainda a equipe do CSA. A gente cresceu muito mais com a entrada do Reinaldo. Porque ele era um cara arisco, que ia para cima. Buscava jogada em velocidade, buscava o drible. E aí era uma arma que o CSA tinha para conseguir alguma jogada ofensiva. Algum contra-ataque com jogada em velocidade. E a gente já tinha ganho o meio campo com a entrada do Giovani. A gente começou a retomar um pouco o controle da partida. Segurar um pouco mais a bola. Evitar os ataques da equipe do Londrina. E conseguir chegar mais na frente com jogadas mais incisivas. Só que veio as últimas alterações. Que foi a entrada do Aylan e do Marco Túlio. E saída do Yuri Castilho e do Gabriel. O Gabriel e o Yuri Castilho saindo, ok. Só que aí a gente volta com mais dois atacantes. E aí voltou aquele esquema com quatro atacantes. Quatro jogadores aqui na frente. O que prejudicou de novo. E na reta final, o Londrina acabou atacando muito mais a equipe do CSA. E aí a gente passou o perrengue de novo. Tanto é que chega na reta final ali, velho. O Londrina meteu até uma bola na trave. Eu quase tive um ataque cardíaco aqui naquele lance lá. Porque eu estava vendo os erros acontecendo. E não pode continuar assim. Tem que fazer isso. Quando corrigiu esses erros. Aí o time melhorou. Aí volta aquilo que estava antes. No início do jogo. Quatro atacantes. Precisando se defender. Precisando se proteger. Tira o homem de meio de campo. Que era o Gabriel. Que era o da trinca. Aí ficou o Giovani 1 e o Giovani 2. Então, você tirou o cara aqui. A peça que entrou no meio de campo. Lá que era o terceiro homem de meio de campo. Você tira isso. E fica exposto de novo. Isso daí eu fiquei bastante irritado quando eu vi. Esperei que os caras entrassem lá. E tivessem um vigor físico um pouco melhor. Uma dedicação um pouco melhor. Para poder trabalhar melhor as jogadas. Para poder chegar mais no ataque e tudo. Mas não foi isso que aconteceu. O time do CSA caiu de novo. Na proteção do meio de campo. Na proteção da frente da zaga. E o Londrina cresceu no jogo. Teve essa bola na trave no final. Que ainda bem que não entrou. Mas a gente consegue aí os primeiros três pontos. O jogo. No contexto geral. Para mim não foi bom. Porque não foi uma boa atuação da equipe. Fizemos um gol no começo. E conseguimos segurar. Muito por erros do Londrina. E também por mérito do goleiro do CSA. Que conseguiu fazer as defesas. Mas no geral. Foi um jogo taticamente. Que o Londrina prevaleceu. O Londrina foi até mais incisivo que o CSA. Buscou mais um jogo que o CSA. E a gente acabou conseguindo se segurar. Mas o que importa é que veio o primeiro ponto. A primeira vitória. Os primeiros três pontos. A gente escapa um pouquinho da zona de rebaixamento. E temos tranquilidade para trabalhar nessa sequência. Porque a gente tem a semana livre. O Botafogo. Que jogaria com o CSA na próxima rodada. Pediu o adiamento da partida. Então a gente só joga agora no próximo final de semana. Porque o estádio do Botafogo Engenhão. Está doado. Doado é foda. Está alugado. Emprestado. Sei lá. Para a Copa América. O Botafogo não tem campo para jogar. Então por causa disso. Pediu o adiamento da partida. A CBF liberou. E o Botafogo não vai jogar nesse meio de semana. Esse jogo vai ser empurrado mais para frente lá. Mas o CSA só volta a campo no próximo final de semana. Então temos a semana cheia de treinos. Voltando com os caras. Chegando novas peças. E espero que o time do CSA consiga trabalhar. Melhorar a sua equipe. Com todo esse tempo livre aí de treino. Tá? Mas é isso gente. Agradeço a presença de vocês aqui. Vídeo incrível. Maravilhoso aqui. Microfone novo aqui. Iluminação topada aqui. Meu canal Espaço da Bola crescendo. Meu velho. É isso aí gente. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aí. E até nosso próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto. Valeu. E até quando? Amanhã. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal. Vocês voltam aqui amanhã. Valeu galera. Abração. Até mais.